Não, mas por que disso? Dica por que você pensa com esse pensamento. É bom que eu tô pensando aqui com meus botões. Você tem vontade de fazer isso? Tá louco? Tem vontade de ficar com outras pessoas? Não. Não? Isso é estranho, sabia? Pera. Descobrir informações sobre o caçador. Porque hoje é comum isso. Não, tá ligado. Hoje é a maioria das pessoas, tipo... Não quer ficar só com. Mesquita, o que eu pego de cara casado, de cara que namora, de cara que tem as coisas, você não tem noção. Principalmente com mulher, é noivo de mulher, você não tem noção. Ah, velho, sei lá o que eu tô do sul lá, né? É milhares, é milhares, não é um ou outro, é milhares. No meu bairro tem cinco casados que esperam a mulher sair pra dar pra outro cara ou pra comer outro cara. É, lembra? Mano, eu não consigo, sabe por que? Porque, tipo assim, além de ser muito fiel pra essa... Mano, eu confio muito na pessoa, e se a pessoa fizer uma coisa que, tipo, eu não gostaria que ela pense comigo, sei lá, tio, ia ficar mal a mal. Então, tipo, eu não traio pra exatamente isso não acontecer comigo. Eu sou igual a você, só que com o tempo eu aprendi a ter relacionamento aberto por causa disso, entendeu? Porque todo mundo me magoava. Que nem, eu teria que ter relacionamento aberto, eu não considero. Você considera como uma traição a gente ter um relacionamento aberto ficando com outros caras? Não, relacionamento aberto não é fácil. Então, e outra, e outra, a gente não esconde nenhum do outro, a gente vai lá e conta com quem ficou e como foi. Então, a gente não esconde nada. Prazer em ontem com o Nicão. É, exatamente. E vai e fala e já era, entendeu? Não posso, não posso mentir, que estando com ele assim, eu já fiquei com muitos caras, não vou falar. Eu não fiquei. Mas eu amo, quem eu amo de verdade é o Elias e não tem como. A outra pessoa é só apenas um momento, o Elias já não. Eleas é uma coisa que é... Que é pra vida e não um momento, apenas um momento, entendeu? Não é pra eles um momento de prazer, já é uma coisa mais gostosa. Mano, eu matei dois caras com dito, eu sou muito zica. Puta que pariu, puta que pariu, eu mereço uma maluco. Nossa, moleque do céu, que tipo, uva. Ó, não passou nem fai. Ah! Socorro, que ajuda! Obrigada, Mishos. Eu estava à mercê daqueles animais. Nima, que te mandou? Você deve ser o contato. Meu filho estava espionando um membro da Ordem. Era seu primeiro trabalho. Mas o capturaram. Eu não devia ter deixado ele se envolver nisso. Não foi sua culpa. Seu filho fez uma escolha e você a respeitou. Ele tinha a vida toda pela frente. Agora... Pra onde esse louco levou seu filho? Seus soldados o levaram rio abaixo. Eles vão tirar sua vida, Mishos. Por favor, salve-o. Você está ferida. Fique aqui enquanto procuro seu filho. Vá depressa, Mishos. Ele pode já estar sendo açoitado. Preciso achar o filho dela. Espero que esse louco que ela mencionou não tenha posto as mãos nele. Nossa, quanto sangue no mar. Que banho de sangue. O que aconteceu aqui? Banho de sangue. Banho de sangue. Essas pessoas ficaram expostas ao clima e foram torturadas nessas jaulas. Horrível. É, porque sou insana torturar as pessoas aqui. Que tipo de monstro faria isso? Essas ferramentas foram usadas nessas jaulas. Essa carnificina não é obra de lobos. O ritmo é espizinha. A quenda é trinta. Mas o rastro de sangue leva pântano adentro. Por favor, me solta! Alguém, ajuda! Lá está ele. Ah! Está tudo bem. Sua mãe me mandou. Acalme-se, garoto. Não. Não me mate. Ah, vai tomando. Fique longe de mim. Mano, agora que o mutilado jato, esse cara que tá com tanto amor, né, é muito fácil. Garoto, volte aqui. Fique longe. Meu Deus. Pelos deuses. O que houve aqui? A gente tinha a jata ali, né? Uau. Nossa. Os caras matou, deslacerou os caras aqui do culto, do templário. Matou uma população, cortou a cabeça, jogou dentro do rio cheio de sangue, espetou o estaco, emporcou vários na árvore pendurado. Criaram uma destruição. Não tem coragem de matar alguém assim, né? Hã? Seria a coragem de matar alguém assim? Não se preocupe. Você está sem... Esse culto eu mataria. Esses caras ruins. Esses caras ruins, enfim. Vem até aqui. Ele é pelo menos. Pagarem pela mesma coisa que fizeram com as outras. Você matou todos eles. Izeta, você é inteligente, garoto. Não terá mais sofrimento aqui. Agora, vai embora. Então, esse é o cão de Darius. O que procura pelo caçador. Diga onde ele está antes que eu corte o seu pescoço. Você só quer saber de violência, não é? Igual ao seu mestre. Quadro de caçada. Você confia mesmo no Darius? Ele é honesto. Isso basta para ganhar minha confiança. Devia esconder suas companhias com cuidado, portador Darius. Sabe ao menos o nome dele? O nome de verdade? Acha que conhece Darius? O que achou do meu espetáculo? O que achou do meu espetáculo? Ele peregou todo mundo na madeira da árvore. Até os espartanos. Você matou esses homens. Eles tinham amigos. Amores. Famílias. Os seus entes queridos mereciam mesmo morrer? Eles não merecem ter sua vingança. Se eu não os matasse, eles teriam me matado. Não me obrigue a fazer o mesmo com você. Matar é a única alternativa em que consegue pensar? Não se aproximem mais. Eles estavam do lado errado. Pelos motivos errados, eu não tive escolha. Quem é você para dizer o que é certo ou errado? Para trás. Eles... Eles estavam no caminho. Então você os matou. Meu filho, você tirou ele de mim. Sempre temos uma escolha. Isso só pode acabar de um jeito. Ora, é mesmo? Tão perto. Você estava tão perto. Mas não consegue deixar de matar, não é? É da sua natureza. Você é sanguinário. Você é destruição. Até a próxima. Portador da águia. Saiam da minha frente. Você é o meu filho? Mate os familiares dos mortos. Eu não quero machucar. Se esconder, não adianta. Estou indo te pegar. Que roga o louco. Aparece logo. O que é isso? O caçador espera por você na floresta. Isso. Na floresta? Uma laca? Eu estou chegando, caçador. Caçador. Toda essa matança Essas vidas perdidas Eu precisei Gemidos no nevoeiro Hummm A gente vai estar pra cá Beleza, completou todos no fim da semana Completou já todos? Vamos, vamos O que fazer? Tá no qual nível já? Passou no 50? Oi? Passou no 50 já? Aham Acho que estou no 35 ou 36 Uma coisa assim É que está fácil agora Eu só não gostei desses esquemas de estrela para coletar as coisas Antes era bem melhor Eu acho Eu acho Aquele nível de Sei lá Cada nível que você passava Você já abria uma coisa Eu acho que achava melhor Eu também E os V-Bucks E a maioria dos V-Bucks vinha de graça ainda Realmente Consegui bastante madeira Você não vai ter chance Leva no time Vá no time Não tem como O pai ainda é o mestre Nesse chute Inclusive Um cara conseguir me matar Qual é o estáculo Tá bom, o cara não me mata. Incrível, isso é incrível. Então fique aqui e me ajude a impedi-los. Estou ouvindo. Um dos tenentes do caçador está encarregado do recrutamento para a Ordem, na Macedônia. É só o encontrarmos e ele nos guiará. Procure qualquer bilhete, mensagem, registro. Eles dirão onde será o próximo encontro. E o faça em silêncio. Ok. Farei de tudo para não me verem. Ótimo. E você? Eu vou descer até o vilarejo para descobrir quando vai ser o encontro. Quando terminar no forte, nos encontramos lá. Batalha de conquista disponível na região. Já enfraquecida, mas tá longe ainda. Beatles à protetora. Encontrei! Encontre e coloque os documentos da Fortaleza de Olímpia. Uau, a Fortaleza de Olímpia. E ainda vai ter um... Um trequinho. E ainda tem mais um para me matar ali. Bom... Não tá tão mal não. Darius disse para fazer silêncio. O que sabe o ancião está por perto? As cabras sangrarão. E a chama trairá as mariposas. A serpente que nascerá. Novas presas. Nova pele. Nova vida. Talvez dê os saibos significados. Não sei se eu vou com uma tambor roxa ou com uma ponte azul. Oi? Não sei se eu vou com uma tambor roxa ou com uma ponte azul. Eu irei com a tambor. A tambor está em um nível meio radical. Eu vou te ensinar a fada. Finalmente. Pelo amor de Deus. Sabe o que é engraçado? Quando a gente taca o tambor, a gente não liga. E quando a gente não taca o tambor, a gente liga. Até aí a gente fica com medo de um cara matar a naiva. É isso que eu buscava. Mais alguém com a kill? Agora que eu vou ser vivo. É a quinta vez consecutiva que eu to jogando aqui o Sem Construção. Bom. E bom, mas significa que eu to gostando do modo Sem Construção. Do modo Sem Construção, né? É. É bom, mano. É bom, velho. Mano, ô Mesquita. A gente tem videogame, velho. O melhor modo pra gente mesmo é o modo Sem Construção, mano. Senão acaba com o nosso controle, velho. Mas é isso que eu costumo. Não sei se ela acaba com o outro. Mano, mas quebra o controle muito fácil. Tô louco? Tá? Tá? Remessa de alimentos entregue. O cozinheiro conferiu o conteúdo. Um recibo comum, sem utilidade. Isso deve ser tudo. Hora de encontrar dados. Não tem que ter que ter em que ser tudo. Não tem que ter em que ser tudo. Sim. Não tem que ter em que ser tudo. O que é? É isso, é isso. É isso. É isso. Tem caixa de ferramenta aqui não? É uma caixa de ferramenta só Vem ano querido, é você que eu quero Que lindo golpe Todo esse líder já foi A Sedona está enfraquecida. A Sedona está enfraquecida. A Sedona está enfraquecida. Novas presas, recrutas e cabras sangrando. Uma fazenda de cabras como esta. O encontro será lá. A Ordem usa sangue de cabra em seus rituais de iniciação. Eu não achei significado nos bilhetes. Seu conhecimento da Ordem é útil. O que mais você sabe? Sei que o encontro é em breve. Há sempre um sinal para que eles venham. Deve ter algo a mais no bilhete. Essa parte da chama e as mariposas. Se eles usam fazendas de cabras, podem ter vindo aqui. Vamos procurar pistas no entorno. Mano, acabei de fazer uma coisa muito boa. Mas ainda atraem pessoas feito abelhas ao mel. Estava no meio da partida. Espera aí. Então você acha que as vezes vai fazer mais ou não pode? Isso se trata de chamas e fogo. Tem alguma coisa aqui. Durante o jogo, a chance de encontrar baixa. Hum... Essas biras de feno têm marcas de fuligem na base. Indiferente. E daí? É o que? Você vai falar mesmo? Ah tá. Alguém vem queimando feno. Eu tô um pouco puto de Rodrigo. Rodrigo manda o mensário agora pra mim. Mas ele quer que quer... Ele quer que quer dar... Dar a intenção pra mim De que todo youtuber game Tem que focar em apenas um conteúdo de jogo. Você não pode trazer todas as variedades de tipo de jogo. E não é real isso. Você não concorda comigo? A outra fazenda de cabras brosas cruzando o fonte. Sim, então. Se você é gamer, Você não pode focar em um tipo de game. Em um tipo de game só. Você tem que trazer todos os tipos de games. Você sabe o que eu ia fazer? Se eu fosse outro game, Eu ia pegar tipo, vamos dizer, Um Sharted. Eu ia pegar o fogo. Aí depois que eu acabei de ser outro jogo, Eu ia com a segunda parte. Então, não. Ele dá a ideia acima. Ele falou assim, Que nem o Max. Ele só joga tema de terror. Então, eu tenho que arrumar um subsídio que fala, né? De um jogo que eu quero. Só jogar, só aventura. Só RPG. Só isso. Só aquilo. Eu tenho que arrumar isso. Que ele falou aqui naquela que eu jogava lá. É o Lecoaster. O de estratégia. O Lego. As coisas, tudo que joga. É jogo de criança, né? É jogo pra pessoal assim. O pessoal não vai se interessar. E não é verdade. Quanto adulto não joga esses jogos? Vamos esperar agora. Mano, é porque o Lego faz parte da infância de muitas pessoas. Então. Então. É isso. Faz parte da infância de muitas pessoas que tem adultos pra caramba. Então é as que tem que ter subsídio. Ele acha que tem que ter subsídio. Eu acho que é por causa do local. Cada um, tipo, eu acho que cada região. As pessoas fazem diferença de uma forma. O caçador ficará satisfeito com a parte de muitas pessoas. Mas assim, que nem eu falo. Mano, não tem isso de game. Todo gamer, ele joga todo tipo de conteúdo. Não importa se for um sucesso ou não. É fato. Se você é um gamer, você tem que jogar de tudo. Mesmo que você goste ou que você não goste. Eu acho isso. Até o que você não gosta, porque você é youtuber. Tá, tá. Eu falei pra ele entrar aí pra conversar sobre isso. Se ele quiser falar. Aí ele fica procurando o canal. Mas se retroceder os dois. Pra me mostrar que tem youtubers que falam sobre isso. Só que eu falei pra ele, eu quero alguém que ele encontre um canal de youtuber que é gamer. Que faz um conteúdo imenso no canal só de games. E que fala sobre isso. Agora se ele encontrar uma pessoa que só faz vídeos ensinando como melhorar o canal do youtube. Pra mim isso daí não é gamer. Isso daí não é gamer. Eu quero um gamer que mostre. O melhor gamer que eu já vi foi o Salamander Gamer. Ele fazia vídeo de Game Boy. Não. De PS4. PC. Malaca. E é, o Game Boy mesmo. Mano, ele é incrível, pai. Pra você ter ideia, ele fazia Zelda. Pokémon que é o de neném miocas. Eu acho agora. É, mano. O que é seu nome? Ai, que tinha uns cartuchos. Não sei se você vai lembrar. Eu acho que é muito antigo. Eu lembro porque eu não tinha. Então, mano. Aí, mano. Tudo bem. Meu. Você concorda com isso, velho? Não, mano. Tipo assim. O conteúdo só não. Muitas pessoas que viralizam fazem só um tipo de conteúdo. Então, mas não é o correto. Vamos convenhamos. Não é o correto pra um YouTuber. O YouTuber, se ele quer saber o negócio de jogos, conteúdo, o correto é ele focar em todas as empresas de jogos. Não em apenas uma empresa só. Olha o... 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 O Salamander. O Edu Games. E o resto do pessoal, meu. Quantos conteúdos eles não têm, Rodrigo? O... O Mesquita. E são vários tipos de jogos que eles fazem. Não é um jogo de construção, jogo de não sei o que lá. Eles não se importam com isso. Eles trazem por quê? Querendo ou não, o pessoal procura esse... Porque ele quer agradar apenas um grupo só. Eu acredito nisso. Não faz sentido você queira agradar um grupo só. Você tem que agradar todos os tipos de grupos. Para ser um gamer. É uma conquista a mais que você tem. E ele mostra canal de pessoas que tentam, de algum modo, mostrar que isso tem que fazer. Mas ele não me manda canal de youtubers que fazem isso. Porque não tem nenhum youtuber que faz isso. Os youtubers trazem todo tipo de conteúdo. Ele traz só aqueles canais de youtubers que tem um milhão de outras coisas, mas que eles só ensinam como ter um canal bom. Isso, para mim, não é um youtuber. Quem deveria avisar isso para mim se é desse jeito ou não? É alguém que tem um canal de youtubers. Você não concorda isso no canal de games? Aí sim, uma pessoa que tem um canal de games popular, que nem Edu, vim falar para mim. Ó, tem que ficar correto. Tem que fazer isso, isso e aquilo. Tudo bem. Beleza, dá para acreditar nele. Porque, querendo ou não, ele é um gamer, né? Ele faz o que acontecer. Agora, esses caras que só vem mandando mensagem só para querer crescer no YouTube e tudo mais. Queria achar o bombonzão que conhece as coisas. Para mim, não faz sentido. Porque ele faz conteúdo para ensinar e não conteúdo de jogo. Eles não são focados nisso. Não concorda? Concordo. Bom, quero saber. Vamos ver se vai cuidar ou cuidar comigo quando ele falar essa coisa do negócio. Ele vai acabar me cobrando. O que? Não, eu vou falar. Porque, tipo, assim, muda realmente, mano. Porque, de lugar para lugar. Porque muitos youtubers estouram, tipo, de um modo muito diferente. Porque nenhum youtuber vai ser igual a outro youtuber. Exatamente. Que nem ele fala. Ah, eu não posso trazer jogos compridos, jogo inteiro. Isso enjoa muitas pessoas. Eu falei, enjoa? Então, vamos lá. Vai no canal do Luke Salamander e vê tudo que ele tem. Aí ele falou lá. Mano, o cara faz live de 5, 6 horas. Eu falei, é? Faz de 5, 6 horas? E quantos inscritos ele está? Chegando a 3 milhões de inscritos. Está chegando a 3 milhões de inscritos. Você vê? E qual que é? E vê os comentários das lives que ele faz de 5, 6 horas. Aí está lá e o pessoal fala que adora, que é um canal que... É um canal... É um dos únicos canais que faz vídeos muito longos e o pessoal adora assistir. Eu não sabia que o pessoal se importava tanto com vídeo longo. Eu falei, aí, mano. E o que os caras estão falando no vídeo que você estava assistindo? Que vídeo longo só desmonitiza canal e tira os inscritos. Porque ninguém vai ficar acompanhando. Aí, mentira. Mentira, totalmente mentira. Ele cresceu fazendo isso. Ele cresceu fazendo isso. Ele se tornou grande fazendo isso. Já é uma prova, já. Mas quanto tempo ele fez isso? Tipo, quando ele começou no YouTube? O Luke Salamander começou em 2011 no YouTube. É, o Luke Salamander mesmo. Ele é o Luke Salamander mesmo. É o que eu estou falando, mano. Então... É o grande, é o grande YouTuber. Espero boas notícias sobre o recrutamento. Reporte-se a mim no lago. É, ele mesmo, ele mesmo. Sabe quanto que ele ganha? A média do salário dele? Entre 10 e 30 mil dólares. Dá praticamente 100 e 130 mil reais. No Brasil, talvez. Mano, é exatamente esse cara, velho, que o Palilho. Você saiu. Que faz vídeo de Game Boy. Não, ele é um grande YouTuber. Você sabia que eu me tornei YouTuber por causa dele, né? Ainda suspeitava de mim. Eu conheci ele na CCXP em 2013, quando eu fui uma vez. E ele falou, mano, você tem o meu pensamento que eu. Você seria um ótimo YouTuber. Aí eu resolvi fazer o canal. Mano, eu falava pra você. Eu fui pra BGE só uma vez na minha vida. Você tá vendo que provavelmente a E3 não vai acontecer mais, né? É o fim da E3. O bilhete disse que o caçador está perto de lá. Tá vendo agora em abril, mas tô falando que é o fim. Isso, acabou. E ela acontece mais de 40 anos, viu? Acabar assim, por falência, é fogo. Pois é. Seja lá o que Darius está acordado ainda. Vou descobrir. Oi? E a GVS também segue? Não sei ainda se viu, não. Dá uma olhada, pera aí. Mano, que nem eu falei pra ele. Rodrigo, se eu seguir esse padrão, seguir essas coisas. Mano, eu não vou fazer, velho. Porque eu prefiro desistir do meu canal. Porque eu lutei pra caramba nesse canal. Eu tenho maior dedicação pra esse canal e agora eu tenho que fazer isso? Eu não concordo. Eu acho que vai de lugar pra lugar, pessoal. Exatamente. Exatamente. Os homens são armas úteis nas mãos da mulher certa. Nossa, eu descobri mais uma. Ótimo. Matei a uma. Que é o Burades, o conspirador. Essa é a canta enganadora. Essa é a canta enganadora. O mal misterioso. Vamos ver essa aqui. O que você respondeu. O que você respondeu? Ai, ai, o Rodrigo tenta, tenta falar, mano, então se você vai abrir um restaurante, você vai pegar e vai vender de tudo, eu falei, Rodrigo, comida é uma coisa, gamer é outra coisa, não pode confundir os dois, e é totalmente diferente, né? Comida, tudo bem, pode ter um subsídio, você vai vender tal tipo de coisa e já era, YouTube não é isso não, quer dizer, então eu vou vender um tipo de jogo só e já era no YouTube, não funciona isso, não é assim que funciona, aí ele falou do curso dele, ele falou, beleza, o seu curso é voltado à meditação, você vai vender meditação, se você vai fazer um canal de, de, que nem falou, de artesanato, Você vai escolher um tipo de artesanato e vai vender ele, ensinando a, ensinando a fazer ele, agora game não tem como fazer isso, porque game não tem uma continuação, prelúdio direto seguido, as vezes sai um jogo e já era, não sai nunca mais esse jogo, você tem que buscar outro tipo de estilo, não funciona assim, só que ele não consegue entender isso, né mano? É uma coisa variada, videogame é uma coisa variada, não tem como você focar numa coisa só. Não concorda? Mano, aí entra a variança de jogo. Então, mano, nossa, mano, o Rodrigo tem uns pensamentos e falou, não, então você nunca vai crescer, vai pensando que eu não vou crescer aí, ó, o quanto eu me dediquei, ó, para onde que eu tô chegando já com esse canal. Ai, caralho, quase, pronto. Mas o que? É, tem pessoa que estoura fazendo somente, tipo, um conteúdo, ou seguindo, tipo, um gênero de conteúdo. Aham. Mas eu acho que é por isso, tipo, eu não tô totalmente errado, mas também tô totalmente certo. A menos que tenha vindo resolver meu problema, não me interessa. Tipo, eu acho que ele queria te ajudar, mas que não foi a favor ou não. Porque você já tem uma ideia montada na sua cabeça. Por favor, estou saudável. Eu também, se fosse criar conteúdo, eu ia fazer vários jogos. Vários joguinhos... O que é que você falou que é que tem nada? Lucas? Oi? Peraí, te falou um colega, capitão. Ah tá, não sei nem tô ouvindo não. Você deve ser o magistrado responsável por potiderias. Me conte sobre essa doença. Parece que a notícia está se espalhando. Igual a essa peste sórdida. Todos esses idiotas estão adoecendo antes de podermos encontrar a cura. Soube que tem uma adoutora neste vilarejo. Estamos procurando por ela. E não estamos todos? Aquela malaca foi procurar ingredientes. Já até mandei homens atrás dela. Se você tem tanto tempo pra ficar conversando, o que não vai ajudar? Eu vou achar essa... Falei, perdi. Você não tem ele no PS4? Você tem ele no PS4? Faça isso. Ela nunca está por perto. Tem. Manda convite aí pra entrar na parte. Se não puder, deixá-la. Nem se preocupe em voltar. Se você pegar, seja lá o que for isso. Vou ter que abrir espaço nas carroças para mais um corpo. Você não tem ele, não? Não, não tá na parte. Você criou um grupo só pra mim e você. Não, não criou um grupo só pra mim e pra você. Criou um grupo geral isso aí. Ah, mas você deixa a parte aberta ou fechada? Ah, aperta. Nunca deixei fechada. Então essa é a entrada. Não, mas convida aí. Melhor de convidar. Eles nem estão lá e nem eles me convidaram. Isso não é por acaso. É claro que não é por acaso. Fomos amaldiçoados. Cadê? Vou investigar o entorno. Nos encontramos aqui quando você terminar. Menininho, eu aprecio... She... Hot... Ah, o Rodrigo falou que ele não consegue entrar, porque a mulher dele lá, a namorada A mulher dele lá, que trouxe o filho pra dormir hoje lá. E o filho da mulher dele tá dormindo no... Na sala. Sala. Mãe, ó. Ele tá bravo com a mulher dele. Eu também achei errado isso daí. O menino veio, o cara veio. Fala que a mulher dele totalmente se transforma quando o filho dele chega. Não dá atenção pra ele. Fica emburrada com o Rodrigo. Muda totalmente, sabe? Muda totalmente. Aí falou, oxe, meu. Se a mulher tá com você, mano, ela tem que te tratar normal. Conversa, fica emburrada com o Rodrigo. Briga com o Rodrigo com tudo. Aí falou, oxe... Eu achei ela. Eu achei ela. Eu falei, mano. Se a tinta der feia, velho. Tem que falar com ela. Ficou bravo. Ficou bravo porque ele passou a noite jogando. Eu falei, mano, agora eu não posso ter nenhum momento de descanso pra jogar, fazer nada. Tem que ficar ali nessa mesma coisa. Realmente, mano. Tipo, mano. Assim, na vida de um homem, parça. Jogar, tipo, mano, faz muita diferença. O que aconteceu aqui? Não, ele falou que ainda jogou. É... Não foi, não... Quando eu... Oito da manhã não foi direto dormir. Ele foi ajudar ela a limpar a casa. Ajudou ela a limpar toda a casa. E ela reclamou disso ainda. Ixi, parça. Nossa. Ele falou que ele me ajudou inteirinho. Ajudou ela a lavar a louca. Ajudou a limpar a casa e tudo mais. Aí vem ela e não gostou que ele ficou jogando videogame. Aí o filho dela chegou e ela mudou totalmente. Não teremos que entender as mulheres. Oi? Não teremos que entender as mulheres. Não, ele fala que às vezes ele sente vontade de voltar a morar sozinhos, sabia? Por causa disso. Obrigada. Aqueles homens eram... Você é? Você deve ser a doutora de hipotidária. O magistrado está te procurando. O que ele está? Eu sabia que havia algo de errado quando os guardas dele vieram do nada. e me atacaram. Então quer dizer que o Rodrigo é padrasto? É. Ele parece tomar medidas extremas. É verdade. E embora eu entenda sua preocupação com o homem mesmo, isso não deveria ser ao custo de vidas inocentes. Vamos voltar para a potidária. Ainda não, Místius. Os emergentes foram roubados fribandinhos. Preciso mais para salvar os homens. A vida de vocês é triste. Vou pegar seus incadientes. Como esperava. Você é tão gentil quanto parece. Sou grata pela sua ajuda, Místius. Sério? Aham. A namorada dele tem isso, tem 42, 43, uma coisa de inseridável. Jurava que o Rodrigo tinha uns 30, mano. Não, o Rodrigo passou. É doido que está nos 40, acho que está nos 50 já. E sufocante. Caralho, nem parece. Mas ele tem voz de vinte milícias. O milarejo está contando comigo. E agora eu tenho que voltar com você. Não, ele já é velho, meu filho. Vou pegar os ingredientes. Toda a namorada dele não é mais velha que ele ou só um pouquinho mais nova que ele. Nos vemos em Budder. Ele namorava uma menina que era policial e tinha 49 anos. Foi uns 3 anos atrás. Ele terminou com a mina. Ela tinha um filho. Sabe o que o filho dela fazia? Quando vi o cachorro do Rodrigo, chutava a cara do cachorro do Rodrigo toda hora. Ficava batendo. Ixi, não. Terminava na hora mesmo. O Rodrigo ficava puto. Uma hora ele falou assim. Ou você agora mandar seu filho parar ou eu vou dar um cacete nele porque ele está batendo nos meus cachorros. E a mina ficava perseguindo ele todo momento, todo momento. Mas que certo, você é louco? O cara ficava fazendo isso, acredita? Pra mim animal, tio, é... Mano, pra mim animal é assim, mano. Vale muito mais do que gente. O Rodrigo falou que nunca, nunca o cachorro deles avançava em ninguém. Ele atormentava tanto o cachorro, tanto o cachorro, que o próprio cachorro dele mordeu a criança. Ele tão bravo que ficava. Ele atormentava demais. Não, mas que certo. Foda. E a mulher achava errada. A mulher queria que o Rodrigo batia no cachorro, queria furar o cachorro. O menino, o menino fazia, era pintado demais. O menino fazia muita graquinha com o cachorro. Segundo o que ele falava. E é que quando a mulher conhecia uma nação, você pensa só com o filho. Vai com o filho do que o próprio animal. Você acredita, mano? Aham. Porque... Dá mais, tipo, prividade com o filho. É, é verdade. Olha aí, você presta. Olha, que só tá assim mesmo. Ele ficou muito puto. Ele só namorou gente comer macho, o Rodrigo também. Só fuma gente que não presta. Tem fuma que... Queria que engravidasse... Engravidasse ela. Não importaria que ele não fosse pai. Falaram perseguindo ele pra engravidar ela toda hora. Eu vejo as coisas. Eu falei, Rodrigo, você tem... Você tem problema com namorada, pelo amor de Deus. Rói! Ok. Armeiros. Armeiros, adiante! Houve uma casa... Onde está. Parece... Perdido... Contratados por aqui. Pedras, agora! Esses ingredientes não são dessa região, é melhor eu voltar até a domina. É bem que eu só namorei duas vezes na minha vida. Como foi o primeiro namorado? Eu só fui assim, eu namorei quando eu tinha 15 para 16, eu namorei uma ruivinha que estava com 14 para 15. Ela tinha acabado de fazer 14 na verdade. Como que ia namorar com essa idade? Mas não rola nada assim, entendeu? Nossa, rolou muito sexo, mas eu namorei com ela há um ano. Você transava com ela? Lógico! Mano, ruivinha! Eu não podia fazer isso na minha época assim, mano. Não existia isso de namorar com essa idade, velho. Ninguém pensava nisso nessa época. Eu só queria aproveitar, curtir a vida só depois dos 18. Graças a Deus que as meninas que eu namorei na escola, eu nunca cheguei a tocar pra frente. Durou 5 ou 6 meses, porque hoje tem tudo filhos. Algumas tem até 3 filhos. Engraçado, quando as meninas gatas da escola tem filhos, as meninas ficam bonitas. Principalmente as meninas. E os nerds ficam ricos. Tinha uma que era minha colega, mas eu adorava ficar com ela. Porque ela dava pra todos os moleques da escola, todos os moleques. E me chamava pra ver. O que está vendo? Eu vi muitos caras pegando ela. Ela ficou grávida duas vezes na escola. Quando já tava na sexta série, ela já teve o primeiro filho. Mas ela pegou e abortou. Preste atenção quando eu falo! Não, ela teve o filho. Na sexta série, na oitava série e depois teve um no terceiro ano, no terceiro médico. Não, não, não. As pessoas receberam o seu remédio, mas elas morreram mesmo assim. Sua cura é inútil, assim como você. Nossa, a gente vai diferente sair por fora. Uma vez ficou eu, ela e o professor, ali na sala de aula. Sugiro que você recebeu o seu trabalho no registrado. Os remixes da doutora só agravaram a nossa situação. Como esperado, é a doutora que todo mundo culpa. Tudo o que fiz foi ajudar. Alguém como você, que mata os problemas em vez de resolver. Heterossexuales. Já chega, vocês dois. Um de vocês está por trás disso e eu vou descobrir quem. Os ingredientes que você usa para o remédio. Por que não bebe um gole, doutora? Isso, isso não é necessário, nichos. Vamos focar... Foi louca, a maioria das meninas que eu peguei na minha vida. Nunca foi rodada. Foi? A maioria das meninas que eu peguei na minha vida, parece que nunca foi rodada. Meu, eu tenho um... Mano, eu já fui rodado, velho. Puta que pariu. Tarde demais, eu me sei. É certo que mais da metade deste vilarejo tem uma morte lenta e dolorosa. Acredito que eu perdi minha virgindade numa chácara de desenho. Vocês demoraram? Eu não dei um recado assim de ouvir. Nossa, é louco? Eu fui lá no banheiro da chácara. Portador da águia. Ou o gosto de cloro, parça. Na muceta dela. Eu lembro, parça. Nossa, mas o bom que tava o gosto de cloro lá, mas a gente chegou de verdade. Aham. Eu também tava zonzo. Peraí, já tô mudando ali. Peraí, já tô mudando ali. Peraí. Ah, a cachaça azul já tomei. É... Um maruto aqui, ó. Aham. Eu bebi o barulho, mano, com isso. Não queria dar nada. Peraí, sai um doce. Só doce. Sai nada. Você vai bebendo, não vai ter certeza. É, quanto mais doce a bebida, mais o álcool sobe. Sim, realmente. A medicina pode ser tônico ou veneno. A única diferença é a intenção do médico.